Vamos fazer uma das minhas massas favoritas, macarrão ao pesto. Hummm, é muito bom. Pra fazer a massa fresca, eu começo misturando a farinha e os ovos e vai sovando devagar pra formar a massa bem uniforme. Deixa ela uns 15, 20 minutos descansando pra ela relaxar. Com a ajuda de uma máquina, eu abro a massa até ficar na espessura que eu quero, bem fininha e lisinha, isso faz toda a diferença no final. Aí é só cortar na espessura que você quiser. Salga bem a água fervente, pra cozinhar é super rápido. Quando boiar, tá pronto. O pesto, gente, é minha parte favorita. Adiciona os ingredientes num pilão e amassa com cuidado até que fique na textura de um molho. Olha aí que delícia. Aí é só adicionar as castanhas e o queijo e misturar bem. O cheiro é maravilhoso e a cor disso incrível. Em uma frigideira adiciona o molho e um pouquinho da água da massa pra emulsionar. É só misturar com a massa e tá pronto. Junto com a Isen, é a refeição perfeita. Eu faço esse macarrão com muita frequência. Combina comigo, sabe por quê? Porque ele é simples. E nós é simprão, né? Eu ainda relaxo cozinhando no meu modo Isen. Igual na prova do Masterchef. Sem tempo. Sem ser acelerado, aproveitando cada segundo. Ah, e aproveitando cada mordida também. E o seu modo Isen, como é que é? Me conta. Você vai amar isso daqui?